E aí galera, beleza? Tietro Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô muito feliz, tá um eco muito grande eu sei Mas isso é porque eu não tô ainda com o microfone que eu acabei de comprar Na verdade eu comprei um tempo atrás, fiz até um vídeo mostrando e tal, mas eu não Postei um unboxing pra vocês, então agora eu vou postar pra vocês um unboxing e também um review Então pra vocês terem uma comparação, esse é o microfone da câmera, tá? Então a partir de agora você vai conferir o microfone Bellinger, né? Primeiro você vai ter um unboxing e depois a gente vai fazer um review dele Mostrando como é que funciona e tudo mais, beleza? Então esse aqui é o microfone da câmera, eu vim aqui pra apresentar pra vocês o vídeo unboxing Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante E pra quem tá procurando um microfone, galera, eu tô há alguns dias já usando ele E cara, é sensacional, trouxe uma qualidade muito legal pro canal, gostei muito Pra quem tá procurando um microfone condensador USB, ele é muito recomendado Chega de enrolação, vamos ao unboxing Estou muito feliz, porque a gente vai tá fazendo unboxing aqui então, desse microfone Que é o C1U, da Bellinger, tá? E o que esse microfone faz? Ele é um condensador USB, tá? Aqueles microfones muito bacanas, que eu tava há muito tempo querendo comprar pro canal Resolvi fazer essa aquisição, vai melhorar muito a qualidade de áudio Eu já tenho um headset bom, mas esse aqui, realmente, esse microfone vai dar uma qualidade sensacional Tá certo? Para o nosso canal, beleza? Então acabou de chegar aqui pra mim, nessa embalagem, eu comprei no Mercado Livre Se você procurar, você vai encontrar por preços bem baratos Mas tem que procurar bastante, porque senão você vai encontrar aí preços absurdos Não coerentes com o valor desse produto, tá? Então a gente vai abrir ele aqui agora E vamos mostrar pra vocês o que vem dentro Tranquilo A caixa veio bem embalada, né? Dá pra ver Olha só o tanto de plástico bolha Aí dá pra fazer a festa aqui Vamos tirar aqui, então Dessa embalagem Cara, veio muito bem embalado Beleza Então agora só sobrou o microfone Que é o C1U Gostei muito Do envio Dessa encomenda, tá? Foi muito rápido Até porque eu tenho uma outra que tá pra chegar aqui Que é também pro canal aí Saiu o primeiro do que ela do mesmo local E não chegou De outro vendedor Demorou aí 5 dias pra chegar Beleza, pessoal? Beleza, pessoal Tirando daqui agora Dos plásticos Ficou as bolhas Aqui tá ele Então, cara Só pra ver aqui É o que todo mundo fala nos reviews Ele é bem pesado Eu fiquei em dúvida de comprar ele Ou o Arcano Só que o Arcano ninguém encontra na internet Tá complicado Então eu comprei o Behringer, né? Porque eu tava precisando bastante Então, olha só Isso aqui é um dos sonhos que eu tinha Pra... Pro canal assim Sabe? Eu lembro que eu Tentei muitas vezes comprar E não conseguia e tal Então, vamos lá Vou abrir aqui Então, vamos tirar aqui Pra ver o que que vem Tirar aqui o microfone de lado já Cara, ele é bem pesado mesmo Tem que colocar ele no pedestal Que eu ainda vou comprar Mas eu vou mostrar pra vocês o pedestal também Então aqui vamos deixar isso aqui de lado Vamos tirar Aqui mais Isso aqui E aqui A gente vai ter Isso aqui que eles chamam de cachimbo Que é pra você colocar no seu tripé É no... No pedestal, na verdade Então isso aqui é retirado Pra você conseguir prender certinho Beleza A gente vai ter esse cabo aqui Que é o cabo Do microfone mesmo Que você plugar no computador E no microfone Pode ver que isso aqui, ó Ele é bem grande, tá Não vou tirar ele aqui agora Mas dá uma olhada nisso aqui Isso aqui é uma entrada quase que de cabo de conexão de impressora, né Bem bacana isso aqui Tranquilo? Vamos deixar aqui de lado Como sempre vai vir também um CD Um CDzinho de driver Que é bem bacana Pra você poder utilizar o microfone, né? Pra você instalar o microfone Então vai vir manual, driver e software Aqui vai ter o manualzinho dele também Só que... Deixa eu ver Olha lá Ninguém vai entender nada Mas tem em português, parece Deixa eu ver aqui PT aqui, ó Português aqui, ó Tá vendo? Tem em português também Bom Aqui devem ser alguns papéis da garantia Tudo em chinês E aqui tem um adesivinho da Bellinger Pra você colar em algum local aí Vou ver se eu colo em algum lugar aqui Bem bacaninha também Tá? Deixar aqui de lado Beleza E vamos mostrar O microfone Que é o que importa, na verdade Então esse aqui É o microfone Você vai plugar aqui Ele, tá? Plugou ele aqui Pluga no computador É bem pesado Não tem nenhum botão Tá? E coloca no computador Pronto, já vai estar funcionando Tranquilo? Galera, então O que é bacana É você comprar um pop filter E você comprar também um tripé Tá? Um pedestal pra ele Pra você poder utilizar De uma forma melhor Tá? Porque se você coloca um pop filter aqui Então com o pop filter Você vai maximizar Então aí a qualidade desse microfone Tranquilo? Bom Então é isso, tá galera? Mais uma aquisição aqui do nosso canal Então aguardem agora A gente mostrar pra vocês De uma forma Melhor explicada Como é que é conectado E como é que monta e tal Beleza? Então não saiam daí Porque já já a gente volta Galera, já passou alguns dias Então aí Que eu Que eu peguei o microfone Tá? Ainda não tá no áudio dele Mas Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Como é que eu fiz Tranquilo? Porque no unboxing Eu não falei direitinho tudo Eu falei que ia comprar um Um pedestal Eu peguei mesmo o pedestal Coloquei ele aqui Esse pedestal Ele foi bem barato Tá? Não sei se eu tô conseguindo Focar no microfone Então Esse aqui é o microfone Behringer Versão U Tá certo? Bom Pra você colocar ele no pedestal É muito simples Deixa eu tirar aqui O cabo USB Eu Amarrei aqui O cabo do USB do microfone Aqui ó Com enforca gato Tá? Então eu fui Amarrando ele Pra deixar bem preso Bom Então ó Pra você colocar ele no 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 pedestal É muito simples Tá galera? Só você Olha só Então dessa forma ele veio Conforme no unboxing Certo? Então o que você vai fazer? Você coloca ele aqui ó Então você coloca ele aqui Tá? E vem com essa trava né? Que veio também E você vem e coloca aqui E rosqueia Tá? Aí rosqueando Rosqueou certinho Pronto Agora você pode Rodar o microfone Pra onde você quiser Bom Mostrando um pouco mais O pedestal Deixa eu Esse pedestal aqui Ele é muito legal Tá? Eu posso Levar o microfone Pra onde eu quiser ó Qual ângulo de visão Eu quiser Posso rodar ele também Bom Aqui a gente pode Regular também E lá no pé A gente vai ter Mais opções ainda Aqui no pé Eu ainda posso Regular ele De várias maneiras possíveis Por isso que esse Pedestal Ele é perfeito né? Então ele é bem bacana Gostei muito desse pedestal Caso ficar meio frouxo Isso aqui ó Né? Ficar meio frouxo Não sei se isso aqui ó Vem aqui Se ficar meio frouxo Só você apertar Tá? Que aí vai parar De ficar rodando Eu recomendo que você Faça o que eu fiz aqui ó Prender também Né? Que fica bem melhor E é isso então Beleza galera Então esse aqui é o microfone Né? Esse é o áudio Também emitido por ele Tá? Você pode ver também Que uma coisa muito bacana Desse microfone É que o cabo Ele é bem grande Então olha a distância Que eu tô do computador E nesse momento Meu computador Tá gravando esse vídeo Né? Tá melhor Tá gravando esse áudio Né? Então você pode ver Que a qualidade do microfone É sensacional Eu não vou editar o áudio Eu quero que vocês Ouçam também O chiadinho É um mini chiado As vezes não aparece Tá? O ideal seria usar Com pop filter Mas como eu não encontrei Na minha cidade Eu acabei não comprando Mas eu vou comprar Posteriormente Porque o pop filter É muito melhor que isso aqui Isso aqui é só Uma proteçãozinha mesmo Mas não tem Muita comparação Com pop filter Mas é muito legal Tá galera? Isso aqui Se você não tem Pop filter Isso aqui pode ser Interessante Né? E eu tô gostando Muito de utilizar Esse microfone Mesmo ser um pop filter Por enquanto Tá? A qualidade dele É sensacional Vai trazer mais qualidade Para os seus vídeos Com certeza Se você fizer Como eu tô fazendo ali Gravar com o Audacity Melhora ainda mais O áudio Melhora muito mais O áudio E bom Espero que vocês tenham gostado Então desse vídeo Ficou muito legal Espero que vocês tenham gostado Mesmo do coração E quem tiver condições De comprar esse microfone Pode comprar Porque é uma Ótima escolha Traz muito mais qualidade Ao seu canal E é o que você faz Na internet Seja canal Ou seja Qualquer tipo de vídeo Tá? Até mesmo Vídeo vlog Né? Óbvio que a câmera Vai pegar um pouco Mais do seu microfone Mas você tem outras opções De regulagem Né? No próprio pedestal Mesmo Você pode colocar ele Aqui embaixo Mas o ideal Seria você colocar ele Muito perto da sua boca Mas não perde muito não Porque eu já gravei Até um vídeo mesmo Aqui no canal O especial 200 mil inscritos Onde o microfone Estava do meu lado Né? Eu fiz questão De não virar pro microfone Porque isso seria meio estranho Eu queria fazer mais Estilo vlog E mostrar o microfone Mas Enfim Olha só Até bacana também Fazer essa comparação Com vocês Eu vou virar aqui O microfone Pra vocês verem Olha só Tá bem longe da minha boca Né? Eu até bati agora O microfone Mas ele tá bem longe da minha boca Olha só como é que fica o áudio Então ele agora Na parte de cima aqui Ó Minha boca tá mais embaixo Ele tá bem Mais em cima Ele agora aqui Né? Que tava mais ou menos Na posição onde tava Ele de lado Então agora ele um pouquinho Mais de lado Tá? E vamos voltar A posição normal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tenham curtido Espero que tenham gostado Do microfone E pra quem tem algum Desse aí já Aqui do canal Vai saber se alguém tem Comenta abaixo do vídeo O que você achou Desse microfone Se você gosta E tudo mais Tá? Vai nos ajudar Muito Beleza? Então é isso Se você gostou Desse vídeo Clica no botão gostei É novo por aqui Clica no botão inscreva-se E não esquece De compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais Compartilhe esse unboxing E review Para seus amigos Vai nos ajudar Muito Beleza? Então é isso Nos vemos aí Num próximo vídeo Aqui do nosso canal Por hoje é só Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto